O técnico administrativo Isaélio conquistou mais uma etapa na vida profissional. Depois de três anos estudando para o concurso do Ministério Público da União, ele tomou posse como analista pericial em contabilidade, junto com outros 425 novos servidores. Ele conta que esses anos foram de muita dedicação, pois teve que deixar de lado o lazer e os amigos. Hoje, Isaélio comemora. Não tenho nem palavras, porque depois de tanto tempo, a gente estudando naquele tempo que sobra, que trabalha o dia todo, estudar à noite, é difícil realmente. Então é bastante gratificante. 750 mil candidatos participaram da seleção. Em todo o país foram convocadas mais de mil pessoas para as vagas de técnico e analista do MPU. Assim como Isaélio, Isabela também comemora o novo emprego. A nova servidora do Ministério Público da União lembra que foram dois anos de estudo, debruçada sobre os livros. Agora, Isabela só quer festejar. Um leque de oportunidades se abre, então assim, eu estou muito feliz. Que eu vejo novos sonhos e muito a realizar, muito a crescer. De acordo com a Secretária de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal, os outros candidatos selecionaram-os como posse até o final deste ano e vão ocupar os quatro ramos do Ministério Público, MPF, MPT, MPDFT, MPM, além do Conselho Nacional do MP. Somos um corpo só. A instituição é nacional, a busca é nacional, o interesse nacional e a vivência é nacional e partilhada num trabalho de equipe. Os novos servidores foram empossados em uma cerimônia realizada na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Quem não pôde comparecer à posse, acompanhou a solenidade ao vivo das unidades do Ministério Público em outros estados. Durante a cerimônia, o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Otávio Brito, deu as boas-vindas aos novos servidores. Ele ressaltou o crescimento do MPU e a importância da dedicação e do trabalho desses novos profissionais na instituição. Os senhores estão ingressando numa instituição respeitabilíssima. Uma instituição que construiu, ao longo de várias décadas, uma história de sucesso, uma história de comprometimento com os direitos humanos, com os direitos fundamentais, com os valores mais caros da sociedade brasileira. O Procurador-Geral da República também parabenizou os novos servidores. Ele lembrou que esses profissionais estão a serviço da sociedade brasileira. Vocês hoje chegam a uma instituição, sem qualquer exagero, podemos dizer única na sociedade, no Estado brasileiro e na sociedade brasileira. Uma instituição concebida pelo Constituinte, precisamente para servir à sociedade. Todos vocês são agora servidores públicos.